TACULÊS PORTIGA TAGÊR TACULÊS PORTIGA TAGÊR TACULÊS PORTIGA TAGÊR TACULÊS PORTIGA TAGÊR O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir! e que os Estados Unidos foram criados por um nível de Somalil, e a partir da parte da América do Sul, e a partir da América do Sul, do Sul, do Sul, e a partir da parte da Somalia do Sul. E a partir da parte da Somalia do Sul, da Somalia do Sul e da Europa, a partir da Europa da Ostrasco, da China do Sul, da China do Sul e do Sul, e a nala lacrima Aisú, como você é imaginada, pelo canal da UFK, mas não tem ninguém. Há um mau rendimento de uma família... E há um morro deSeria da Sônia e do outro lado... que é um homem moderno que a Sônia. Porém, há um fã, que é um fã, que é um fã, que é um fã com o disco de Sônia e do outro lado. Car na verdade, o Brasil, a Bélésia da África na Venezuela, a Tunisia, a Somalia. Hamam Brasil, porque a Sônia e do outro lado. Porém, quando eles dizem que o Brasil vai falar é induzitismo do tempo de que nos paieram da África O Â roaring de principes ... ... mas depois desse agosto de maio, e depois da África, quando a África chegava em Tunes, a Copa que criou a África, que era uma espécie de estrelas. A Somalia, é a fria do seu país. Os turistas são chamados de somal, como ele era um grupo de comunidades, e a sua comunidade, é a Syracia do mundo todo. Quando o Brasil tem uma espécie de estrelas, o Brasil tem uma espécie de espécie de futebol, o que eles vão estar aqui com toda a nossa instituição. Mas o que eles dão a nossa vida e o que vocês vão trabalhar? A sua vida, o que você vai fazer? Sim, eu quero ver que estamos falando de uma questão de desenvolvimento com a sociedade, a uma dose da comunidade, quando você vai fazer a comunidade sobre a Somalia que você vai fazer a comunidade, então você vai fazer uma coisa tudo isso. Mas vamos ver isso aí o que vamos fazer o caso da comunidade. Porque você vai fazer a comunidade sobre a Somalia E assim dizer que as pessoas que trabalham na sociedade, não acredita que seja um problema na sociedade de desenvolvimento. E a gente não vai dar a questão de falar. Mas a gente não vai dizer que as pessoas que trabalham na sociedade, O que eu acho que é isso que eu acho que é um sou de Somali, é um olhar para açação de Somalia, se é um olhar para o qual a gente tem uma pessoa que está dizendo para que você tenha um olhar para a comunidade para que você tenha um olhar para a comunidade para que você tenha um olhar para a comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. As we pants,choicinho e ative o sininho no canal, A pessoa que está atuando em uma alianza só, ela é uma alianza só e ela é uma alianza só. Quando que a alianza só conseguiu, ela é uma alianza só. A partir da sua alianza, ela não é uma alianza só. Mas assim que a alianza só é um alianza só. Somali, nesse lugar, e a somali como os seus clubes são louco para um trabalho para nós fazemos também uma obras de Somalia Somalia é uma espécie de sábio e Deus nos tornou um facto de poder se tornar. O que o que você faz com a somali? O que você faz com essa espécie de sábio? É um motivo, eu acrícando o meu nome, é uma bonita melhora o Meckarrina, e aí o Scott é um-se que ele só tem pela sua família, e eles estão lá no campo de futebol para o que ele está no campo. E ele é um futebol de Somali, eles estão no campo de futebol, mas eles estão no campo. E isso é um milhão para ele. E vamos lá. Mas vamos lá. Agora, você vai falar que no somali, como se fosse um futebol que não fosse um futebol dentro da Somalia, mas eu sou uma pessoa que estava a presidência relacionada com a capital do mundo, mas você não vai se consumir em relação ao mundo? Obrigado, obrigada. Além da uma amostra que você consegue essa conversa. Você vai dar uma amostra de somali no fundo mais, mas não importa o nome do que você vai dar agora... Nós estamos usando essa conversa de somali, mas vamos sem falar no fundo no fundo. Mas eu vou me dizer um pouco, que é uma manutenção que você vai fazer um goleiro com a direção. Então, você vai fazer um foito como atribuir o futebol... Você pode me ajudar a um senhor. Você pode me ajudar a fazer isso na sua saúde. Mas a gente está aprendendo a fazer isso. Você pode me ajudar a fazer isso. Mas você pode te ajudar a fazer isso. Você pode te ajudar a fazer isso. Então, você vai ajudar a fazer isso. A melhor para você, é isso aí. Viu a hora de começar a fazer isso aí. Então, isso é uma coisa que você já falou. Você pode aprender a uma das somas. Você pode aprender a uma das somalias. Do Ilias? É um programa de desenvolvimento de Somalia, como o debate do Somaliano é a nossanisseira, isso é uma década que tem o mesmo tempo, e isso é em relação a todos os programas. Wira, um programa encarada para somar essa accuadeira, como festas do jogo de futebol, Esta é a formação que nos quaisquer Alegre para abrir a cidade com a Cornelio. Para mim, a gente sabe que tem a cidade de Alessandro. E a gente tem que KAESA. Hoje, para mim, a cidade de Alessandro. л expression de uma universidad queçamos, a gente tem que irá lá. Que isso é uma coisa pra não ser a coragem de São Paulo. A gente tem que irá lá para nós. Ficou a gente que vai lá para nós. Quero que eles existem como um cara de terra. Com o riqueiro de São Paulo. A gente tá aqui para nós. A gente quer que você tenha mais um grupo de grupos de futebol que é muito importante, mas você pode ter que ser um grupo, que é um grupo que é muito importante. E a gente pode ter que ter um grupo de futebol que é muito importante para a gente. quando eu quero que eu venia do futebol. Inshallah! É um dia que eu fiz ele me disse que ele teve uma palavra da Blandade que ele estava à 발 hogar no somente e ele deixou aqui no somente porque ele deixou. Ele disse que ele estava nos parou com starmos no final da Blandade de Santo Gonnaimco e até a Blandade vai ativar sua esposa que enfim, ele ainda não abra como se encontrou a pessoa no someste. O primeiro é que se refere ao líder da Somalia do e eu já falo que está comendo que o país pode ser no meio do com os dois na minha vida, no entusiasmo que é um tempo de ter vida enquanto a gente vai passar por um apetito ou um tudo de somente ou um arrependimento, mas eu assumedo que o país do mundo do futebol os quais foram fechadas do nosso movimento, e também os nossos queridos e nos outros que são fechados de toda a vida. E também os nossos queridos, para ficarmos com os futebols. E, se você gostar de dizer, no questão do que os amigos, eu não sei, mas se você gostar de falar do que o que você gostar de dizer o que você gostar de dizer o que você gostar de dizer do que o que você gostar de dizer Se inscreva no canal. CONCLAILLO NARIO ENTEMA CONCLAILLO NARIO ATTEMA HIRIRKA Eh AHMED 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 Então, vamos lá, vamos lá. E o que você diz que você quer dizer sobre isso? Para que você esteja no caso do mundo do Brasil? Então, você está no caso de você. Você é um caso de todas as coisas que você tem. Você é um caso de qualquer coisa que você tem que seja. Eu me lembro de um caso de quem você tem um caso. Eu entendi para mim um caso de quem você está no caso. Eu não sei se você sabe que você tem que dizer uma coisa que você tem que não se você tem que tomar. Mas você consegue fazer uma situação, mas não of sale, porque você consegue fazer isso sem outra, mas você consegue fazer isso que você pode fazer isso antes de ver... Depois do que você atê. Pero depois do que você ... Você consegue fazer isso antes de ver se com você? Porque você consegue fazer isso antes de ver. Você pode fazer isso antes de ver. Então, você pode fazer isso finalmente. Pode ser porque você pode a versusar a somalha, ele não vai acabar com ele mais. Бai." Para saber se você consegue. e que o que é que o mundo fez para a comunidade do Soma? Quando você faz uma cura do Libre, você faz um dos anos atrás de Afrika, quando você faz um dos anos atrás, você faz um dos anos em São Paulo, e a primeira vez em Aprile que você faz um dos anos atrás, que é a U.S. que é um dos anos atrás. Porém, você faz um dos anos atrás de somalia e um dos anos atrás de Afrika dos anos atrás. Não, não é? É isso aí? O que é que é o que você acha? O que é o que você acha? É isso aí porque a gente está comprando. E o que você acha que a gente está indo? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Isso é isso aí. É isso aí. Eu acho que a gente está indo mais a gente. Mas a gente, a gente já está indo para que a gente não se faz isso. Ou seja, o que a gente nunca está indo. Eu espero que nesse momento, Também, a nossa grande história é como te chamam do Somal, quando eles falam do Somal. Dê que a sociedade tem, o que é, o que é? O que é isso? Eu tenho que lembrarmente de que não pode ser um limão. A gente já fez isso. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Agora, você não conseguiu. Nós não conseguimos ter cuidado da gente. Isso é tudo. Foi rar que o mundo está levando. Nós somos todos os que o mundo está fazendo. E nós nos ajudamos. Nós nos ajudamos, os recursos e nós nos ajudamos. Nós somos. Nós queremos que o mundo está necessário. O que é que os Estados Unidos são muito bem? Todos esses Estados Unidos são o que tem gente que tem gente? O que tem gente que é assim? O que é esse país é um povo que elas nos famílias. É um povo em que a gente conhece suas famílias. E então, a minha pessoa é muito legal. Como assim ele, é uma pessoa que sua família é mais amiga, a pessoa que não conseguiu. Então, isso é um estudooso que é um estudo de direção de Somali, e que é um estudo de direção em São Paulo. Esse estudo de direção é muito mais fácil de dizer que asamáticas do mundo, são asamacadas em siam com asamáticas do mundo, e se o que você tem uma questão de direção? Isso é um estudo de direção de direção para a sua situação. Mas é um estudo de direção de diálogos do somal. e nós já se tornou um sustentável para a escola para a escola, e os um estirado ao domínio. Você pode poder fazer muito tempo mais e o tempo de conversar sobre os locais. Oque é um fissão para a escola e fazer um programa real? Nós que podemos fazer com a escola também as pessoas. Quando eu falo, o nosso pessoal está levando a Oma, mas o habilo da minha mãe é que o meu Deus é muito me apaixonado e isso aonde você tem um bolo que você pode imaginar enquanto você tem um bolo do que você tem-se? A quarta é a minha mãe é que é um bolo mas o quê? mas tem-se-cabrancar que não tem-se que isso é o rei que é que é o bolo do mercado na igrejas é o bolo para não nos dar. E estamos hoje, não é. Não é. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ir para o nosso mundo, que você, quer dizer, que você tem que ir para o Somali, e eu espero que você não tenha que ir para o Somali, e se não tenha que ir para o Somali. E no sentido. Agora, é bem, eu estou dizendo que o Somali é um bom. Eu falei para você. Eu estou falando sobre a minha família. porque há um estrangeiro que o pessoal sabe que tem que ter sido o levado e a gente conversa sobre isso A gente tem um é uma coisa que tem a gente que tem a gente que tem a gente que tem a gente que no soal Mas o que a gente tem a gente que 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 tem a gente A gente tem que se conhece Olha, estamos falando de uma pessoa profissional na descrição do somalese e somalese sa na descrição do somalese e eles mecanvem na descrição da somalese que a somalese sempre senti-te para fazer algo para ele mas a somalese a somalese nessa área Nessa área é só. Mas o jogo é mais velho? É porque o jogo tem um jogo de somalia no inglês. Mas o jogo é muito emocionante. Então, quem é um jogo de somalia que é? é um cara de atosso meus anúncio está. eu tenho aqui um cara com o qual vitro e tornei a escuta é um cara de somali sim é um cara de somali e um cara de somali é um cara de somali muito grande o que é que a sua vida o que aquilo tem um cara que você consegue em segundo a seta para que-masse você茹 Zuma ele vai ser uma cara de fitro Mas nos sintam de falar de não, nós temos que dizer a Amor, nós temos... a observação que o Senhor, muito bonita, é o que dá a falar. Agora temos uma grande história, e na verdade, ele falou que é a nossa história, lançou o arroz e o arroz e é, se você gostou, se você gostou de fazer um arroz e arroz e conhece o arroz e o que Justin Bieber, se você gostou que a gente gostou de fazer isso, Não é necessário... Não é necessário... A gente tem que ver que os meus amigos são feitos Os meus amigos não começam a ver com os amigos Com a aplicação, mas é uma aplicação Com a aplicação e a gente tem que ver no Facebook E você pode se tornar um futebol Você pode ver o que você faz o futebol Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? O que é isso? 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 E por que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Basta o que é isso? Olha esse relacionamento. Então, vamos lá, vamos lá. É o que nós acreditamos no meu bem. Estou em três anos. Esmaíl, porém, dissemos em Marquinhos. Isso é o que ele disse. Ele foi arrumado em Tór César. Ele foi ombro, que fez um golpe de bomba. Ele foi arrumado. Ele foi agitado com ele. Esmaíl, ele foi arrumado. Ele foi arrumado. Ele foi arrumado o espírito. Ele foi arrumado. O que é que é Ismael Ramon que nos contou? Nós nossos amigos encąfam à Ismael Ramonha- Sigma compara-se a equipar o torta do local. Isso é uma pessoa a liberar o torta do domingo. O que é Ismael Ramonha e o torta a referência ao Ex- insightful e é liberar o seu voto. Agora em relação a Ismael Ramonha-Esse látida, o Rodrígueu já ficou com o torta do palco da igreja. Quem é o senhor Filho? Erguntei a ser uma pessoa que é isso aí. Ele é uma pessoa que nosentiou. Obrigado por assistir. Lembre da sombra. Alô? 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 Alô, asseme a lia-me. Olá! É, menysmena, não é gostoso? Amém? Ah, eu acabei de falar com você sou um cara. Maravilah. Mandera, Maravilah. Ficou-la aí. Ma-am? Exit o que você disse? Ah, foi o que você disse? Mas a gente falou ou não, os artistas são? Não estão aqui? Maravilah, seu amigo. Tá bom. É a parte mais do que ele vai fazer uma questão do que é o que ele vai fazer? É um torno de que o que ele vai fazer? Bom, o que vai dizer? O que é o que é o que é o que é? 师ada Consulta Oliva べ Apocalipse até este ocyse steht Olá. 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 Sim adeus e imagina o meu link está, aqui o meu link na descrição, e-mail o link da descrição... E vamos ver, que 2018 é um e-mail correto, eu primeiro teimos que o nosso o meu link está no canal. Nossa senhora que eu vivo por um outro vídeo, se inscreva no canal, no meu link está no canal. E aí, você vai reclamar? Sim, você vai reclamar? Você vai reclamar o meu link está no canal? Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. A pergunta é, mas é uma pessoa que se diz que o empresário está fazendo, é que você pode dizer que o empresário está fazendo seu trabalho na sepulho com a equipe de esporte. E a pessoa diz que o empresário está dizendo que o empresário está fazendo esse jeito, que ele está fazendo ele não se chamando de escolha para os seus senhores ou seus filhos. A sofruta que você pode dar uma honra sobre isso. Você vai pedir essa? O nome do Anahorge de Mandela. O senhor em nome do Anahorge, o senhor? é obrigado por apresentar um prazer em lhbestos brasileiros. Somaly do mundo porque não é um inquieto. Isso é um empurrão. Foi a viagem. Há um para cá, sempre foi diário no tempo. Neste jogo é o Brasil. Porque a gente tem sentido Que vocês estão se tornando e depois eu vou dar um bom trabalho. Isso é o suficiente, é uma beleza. Isso deve ser melhor. Mas vamos sobre o que vocês estão fazendo. Eu nunca vou dar uma pergunta sobre o que as pessoas que estão fazendo, as pessoas que estão fazendo, assim, passam-se a fazer isso. E devem se tornando um programa de futebol em busca do身 da místia. A partir da cadeira de formação de futebol, a toda essa qualidade de vida. Não importa porque o futebol ou o futebol pode ser uma singularidade de formação com a Somali. É uma pergunta sobre uma pergunta sobre uma šELIA. A comunicação é um milagre de formação e outros profissionais, e o talento de um campeão e o talento de um campeão. Eu gostaria de fazer um bom interesse. Ela tem um bom bom, é boa coisa que eu gostaria. E quando eu pedi que as pessoas, vocês viram foal, em uma forma de conflito. . Quando tiveram a questão do nosso mais um bom. Mas ela faz bem nós. Ela tem uma pessoa que fala bem, mas ela é uma pessoa que quer saber o nosso problema. E essa pessoa que os somalistas Essa uma é least noDidnú ou nãoingerá o bem alemão dela. Os meses a fazer. Isso eu cumpro muito para que você entreguinte這樣的 excuseuras. Hoje em dia está quando forードando a socialistas em diazo nimrodão Olá! Boa! Olá! Vem me Joakim Você está en route! Você está vicioso! Como você está no �ógrafo? Para rua de estado em casa! Porque o senhor querendo? Por que o senhor caminando. Você está chegando em casa? Está comendo pessoas! Você está comendo para o senhor! Goal! Você está pronto com vocês. Dorei 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 Quarto O Quarto Você Deixe Polymer Dorei Salve Salve Calvado o que ajudou a fazer? Porque o senhor não conseguiu. Isso é a verdade. É a verdade? Eu estou ativ�imento, a verdade é põe você? Por favor! Muito obrigado! Esse paz? Claro! quando você faz isso aí na verdade, a verdade é que tem a verdade para Deus. Mas na hora de fazer o que você está fazendo, eu vou falar para você. Olá! 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 Olha que caminho 1b euremorie. Obrigado por assistir. Por favor, eu quero falar as três coisas pesadas na frente. Então era muito simples. Vamos realisir nessa ہے. Vocês pela perspectiva do Esse passage da Cássica e Telhen Olá! A legenda da uma legenda, a legenda da palestra, que é muito legal. A legenda da palestra, a legenda da palestra, concluí na minha parte. O que você pode falar sobre como essa legenda? O位置 do mundo é grande. É uma legenda de africanação, confl book. A legenda da palestra, insya a legenda, insha A lá. Não é as legenda da palestra. Neste tempo, só que você pode falar sobre a legenda de palestra. e a construir de Kogi na Água e Zorá, para receber a Assembleia, e a cláudia de Anágua onde o gestão e a Bolsa e a Bolsa. O que nós achamos com a polícia da Assembleia, na comunidade a África, os estudos estão no início da Assembleia. O que nós achamos com a aarquia? A mídia é maior organização de Estados Unidos, mas não é mais importante. Isso é muito importante. A gente tem que se reconhecer a liberdade deアfrica, mas não há outra. A gente tem que se reconhecer a liberdade a liberdade de cair, com a família da sua vida com o que é a família da sua vida. Então, a gente tem que ver a liberdade. A gente tem que se reconhecer a liberdade em um momento. A gente já está fazendo um problema. Você vê que a gente não conhece. Você não consegue fazer nada. A Somália é uma pessoa que não conhece a somalidade. Ela não conhece a somalidade. Mas nós temos que fazer isso que a somalidade é uma coisa que a somalidade é uma coisa que a gente tem. A Somália pode ser afirado a somalidade, Uma shape do mesmo é isso deste… Os ideaisolores vão de uma das questões. Os ideais são são as- audiences, no sentido хлonym do pick ofisa no meio, Nord-Amérique, Systemsmayo, Borama assustante, Kimрим tem que desenvolveram isso Reality, O que fala nas comunidades do aparelco aqui? Ali tem que escolha a parte do tipo de Kaisarna. Existe uma espécie pula. O que é que a gente não se sente que isso é sim. Então, como você acha que o corpo está com a aluna-feira de uma luta? Isso. A verdade é que eu comiço uma palavra. Eu sou um aluna-feira muito legal. Por isso, o que é que eu fiz que o corpo de uma luta-feira de um futebol com a aluna-feira e a um para a aluna-feira de uma luta-feira de uma luta-feira de um futebol com a aluna-feira de uma luta-feira de um futebol com a aluna-feira de um futebol com a aluna-feira. Então sobre isso, o que a gente com esse governo éно de impegno da U.S. e o que realmente é o governo que atua a U.S., é um tipo de opção a U.S.A. Um trabalho com os outros são os que estão aqui fazendo só um governo de S.S. e esse é um deficiato da U.S.S. Para que isso ainda não tenha? Porque o que é que você tem o nosso suporte? mas é que o melhor o que as pessoas himam ao fim de futebol, que aliás 1% é ter um tempo. E agora a gente não tem alωções que o pessoal é um pouco mais do futebol. Mas o direito é um pouco mais do Silvio e ele tem a preparação do mundo de futebol. Tudo com o futebol e ainda tudo. Você queräng se movimentar ao mundo e uma boquinha e direita. Veja que teremos ao mundo com o trabalho tal de futebol. a gente tem que se preparar com a futebol, a gente tem que chegar à um futebol, a gente tem que fazer o nome de Mentre, a gente tem que fazer o nome de mano e a gente tem que fazer isso. Isso tem que fazer o seu exército de riqueza, mas que isso é muito bom. Obrigado a todos. Olha só, eu vou te falar agora. Vou te dizer agora o meu tempo, se você quiser, a gente vai fazer isso, porque você tem que fazer uma fita da área Então, vamos lá, vamos lá. A CULÊS PORTIGA TAGUE A CULÊS PORTIGA TAGER